Nos aprisionam, dizem pra sermos comuns Como saltar, quando não se pode voar Vamos nos fechar e nos esconder E nos perder ou até cair Tem algum poder pra nos levantar Nos fazer lutar, lutar pra valer Jamais pensei poder olhar pra mim E enxergar que não preciso ter Ter medo de voar Eu posso voar Vista capa Vamos voar Nós podemos fazer Basta acreditar Vista capa Vamos lá para a luz caminhar E o mundo salvar Vista capa Já conquistei A confiança em mim Sem duvidar Que eu posso tudo Enfim Você é da equipe Então vamos lá Sentir um monte E aproveitar Tem que se virar Se não vai ser demais É possível Vem Este mundo Encarar Jamais pensei Poder olhar pra mim E enxergar Enxergar que não preciso ter Ter medo de voar Ter medo de voar Eu posso voar Eu posso voar Jamais pensei Jamais pensei Poder olhar pra mim E ver que tenho poder Não percebi Que o poder estava em mim Aqui